Pessoal, mais um episódio, hoje na casa não tem MC, prego, prego. Chuba, família! Acho que é para 4 ou 5 meses, não tem dispensa de apresentação, prego, dia com cheiro. Não sei nem para nem falar um pouco sobre esse trabalho, que sabe bem? Aniversário e perda de canal de YouTube. Perda de canal de YouTube, sim. E, como é que foi? O da moleza? E a mero ou mais? A única coisa que não tinha para morrer... O YouTube sempre tem código dos fatores, como é que é o Instagram e o Facebook e tudo o quê? Tem código dos fatores. Um dia anda um moleza e entra para mentore na boa, não se quer cirpo isto. Você já tinha mais chance de recuperar e recuperar conta. Essa é a conta. Essa é a lista. Você está assomado. Minha companhia. Você estava curtindo uma vibe na piscina. Lá na casa. Com o ministro. Você fica mal gosso. Lá na minha conta é a conta. Acabou que ela tinha 2 mil euros. Podemos fulhar. Você já nos conta? Sim. Não consegue. Porque ela não sabe. Não tem nada. Não tem nada. Não sei. Eles estão tudo bem. Não tem tudo. Não tem tudo. Não tem tudo. Não tem tudo em privado. Não tem tudo em privado. Não tem tudo em 200 euros. Mas tipo. Que as vírus estão pagando? Não tem tudo em privado. Não tem tudo em privado. Você vai pagar ele automaticamente. E a gente pega mesmo. E está caindo. Não. O YouTube está recuperando ele. É porque você gosta? Você usa o iPhone, você apaga foto e fica 30 dias lá. Esse aqui é o YouTube também. Você fica 30 dias lá. Isso é, irmão. Eu vou comer esse que eu vou colocar aqui. Se passa 30 dias, eu esqueço. Se passa 30 dias, eu esqueço. Mas, irmão, o que? Diária com a dor, barriga com a mãe? Um piloto. O que? O que? O que? Duemo. Tu queres um milhão aqui no telão? Duemo. Duemo, desanima, canto. Baites, paga o YouTube. Ele pega e elimina o YouTube. Depois, o Google manda mensagem. Tem um grupo no WhatsApp. Que é com o Guedes Brasileiro. Que é a plataforma, ele já tem. É só fazer marketing de minhas músicas. E que chama ONN RPN. É só fazer marketing de minhas músicas. É só fazer marketing de minhas músicas. É só põe na playlist do Spotify. Então, tem para o Senna. Pode põe aquele piloto, sim. Então, em Senna, essas empresas, já não tem um grupo WhatsApp. É só que conseguem conta. É só que conseguem conta. Qualquer coisa que você me envia. É só fazer marketing de minhas músicas. Que é uma coisa que eu não sei. É uma coisa que você me envia. É uma coisa que eu me envia. É um código de pendrive. É um código de pendrive, sim. Dei, na mão. Que isso que eles me envia de Brasil, quer dizer? É. Eles me envia para o caso. Tipo, ele vai entrar aqui em casa. Que é pedido que ele saia de pendrive. Ele é mais aquele de Rousseff de Torres, mais outro estilo Outro estilo, mais segurança Sim, mais investimento para cair em cima E de vir aquele, acho que houve um bom atraso naquela música Baia Chou e Baia Chou e Caio Costa Nesse caso 8 mil? 1 milhão? Caio Costa são 900 mil 900 mil 900 mil anos E Baia Chou que estava pegando muito Quanto era? Caio... A Câo... Eu estava lançando... O Bicara Chou, na estrella é, mas canto que os rock Eu estava lançando no canal de... 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 Nhamano e Samuka Mas só que eu também, não sei se é para morrer de palavras Que é aquela palavra que você sabe aquele título de música Que a minha fulida Ah ok Deve ser, tenho... Youtube reconhece mas tem aquela palavrão que você sei é melhor de menores de idade tem a visualização viragem isso está bloqueando as pessoas bloqueando as visualizações tem a ver não diga o que coisa ? não diga tudo vergonha a visualizações que você quiser você pode fazer tudo a míla boviste boviste sim, no boviste a míla ser a sal sim, a sal O que você está falando? 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 Eu acho que é isso no Portugal, que canta com música. Eu tenho uma... Malícia, malícia. É aquilo, é aquilo. É aquilo que eu estou fazendo aqui no Portugal. Isso é no Portugal. Eu mando a Bussifamba com a coisa bem de gangão. Bem de gangão, sim. Eu não estou a cantar perto do canal, feedback, etc. Eu estou a cantar. 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 Eu estou, ao kidás, pelo outro bem, a gente está dizendo. Tudo isso, não sei mais o que, tudo. Eu sempre agradeço na história, de hoje e também. O dinheiro os fãs sempre falam. Ei, ele iria para mim também. Eu estava na cozinha também. Eu entendi onde estou fazendo... Um jogo? Tem check-meagem. Eu ainda fiz sorteio. Empresci 15 contos, 30 contos. E eu ainda pressienia para você. Aí, aquele YouTube se env letzá-me depois. A gente sequenta... Então, olha o número, o comentário incrível. então eu nunca consegui dar, mas eu nem entendo a fazer, não entendo a fazer 10, não entendo a fazer 15, eu tenho um menino, ele disse, ele disse, não, para que ganha 10 contos? Vai tomar uma na casa. Não entendo a minha mente, por isso que eu falei, é bem que ele, que ele ouve, ele vira os vários. Quanto que você vai ganhar? Não fui 15 contos. 15 contos. Para quem é que deixa na história, te dia, te dia 1, não entendo a fazer, tipo, como... como tem as tropas, sabe, que a gente fala sempre, que a gente fala, ah, que ele é de meu, que ele é de minha senha. Vai não, o colega é seu, eu trouxe, mano, aquele outro fã da Maria, que sabe. Ok, como eu estaria indo a fazer um riff, andando para tu, não está trepindo. De trepindo de perfil que eu tenho, para mim também, para uma contora, pô, uma que tem um macaco, pô, e fala, ah, se eu me gostei, lidia, cuidando da trela, lidia, andando para ele. Lá, agora eu engatou tudo o print. Entende? Ya, eu engatou tudo o print, e mãe nem engatou nada, pois, eu não sei como é que conta, ele se tem, não tem. Só que tem da trela, trela, corta alegria, que dia um can que buda 15 segundos? 15 segundos? Ok. O zentável poida mesmo, mãe. Prima. Após ele quer, aqui tem, que seguimos, mas fiel, e, vira que, jogas, e bons, que botar as, e saldo, tamé as, bota xintas, a frontaia. Amanitzi, ok, o que a youtube para, não era boas, as, xão. Então, é isso que está ao vilão youtube, não é? Não tem, é isso que está ao vilão youtube, essa partensa, não está, se chama o saldo não está a crer lá se não está a turu e a frente não está a crer que eles não escuro não, é como é tudo a fãsse então a única forma ele tem de dar é saldo a única barça se cumpriram a minha vossa põe no saldo meu primo e moço e Rubens Descheles e ele disse a gente não foi também eu não disse gata porra a gente não é 10 a gente não é 30 não é isso e para tem que ter uma mulherira minha mano, eu tenho 79 eu tenho esse trabalho eu passei dia 1 de setembro 1 de setembro eu acredito que eu sei eu consegui atingir uns 10 mil 20 mil para a ficha coisa então é que é VIRUS VIPE e vírus moço 4 sons a menos 4 sons de meu saí 2 videoclipes se eu fazia Babys Do Babys Do eu fazia aquele que eu fazia aquele son com clipe depois eu falo que eu fazia e nesse primeiro 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 fazia linguara segundo também sei em e no Mors 3 e no Mors três mil quilos terceiro tem que também que tem mais fina 11 meses que a lança. Então você está... Que outro que a lança, ele é só para todos. Com Vanessa. Com Vanessa e Savana. Quem lança, quem lança com a mão da casa abaixo. Já tem 5 mil visualizações. Três dias. Tem também uma sexta-feira que você sai com o Alphaboy. Que ele é só FIT. Só o meu fundo assim. Por mim, você cobra para FIT. Você cobra para FIT e é 1000 euros. É 1000 euros. Bota para vídeo clipe, tudo coisa. Ainda tem aquela divisão de plataformas. Ele é uma viva. Gosto de dizer assim. Você quer fazer o vídeo que a Jota fazia ou... Bota de Rui para o meu. Não. Me passa a ganhar no meio. Você quer o que é conchete. Nem o talento. Eu vou te procurar um banjurão para o conchete. Dizendo. Já o rapaz aqui não tem quase o mesmo patamar. Já não está saborelo. Mas... Você quer saber. Não tem oportunidade. Nunca conseguiu. Graça também. Não cansa para conseguir. Vou botar sempre. 39 mil inscritos no YouTube. É fácil. Mas muito linguamento. Muito choro. Muito trabalho. Não tem pouco saber. Um amigo para não tomar. Graça não. Deixa o meu caro. E daí para susto também. Exatamente. Sim. E aquele... Deixa o baixo. Se quer o canto. Se quer o canto hoje. Se quer o canto hoje. Se você sempre conta por nome ou tal. E ainda partilha nas redes sociais. Já. Já oi. Tem aquele... E 15% de plataforma que ainda pedi. Com o YouTube. E aquele... Business mesmo. Business mesmo ali é business. E... 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 E capa de... De um novo trabalho que você sabe bem ali. Ideia. Mesmo ideia. Mesmo de nome. Uma coisa que surge. Que ele... Que ele... Que ele... Que ele... Ideia de nome. É tipo. A mim da seguinte. Eu vou dizer brasileiro. Tem um tropa. Que chama... Caio Lucas. Eu faze... Eu faze uma pessoa de Love. Que chama Virus Love. Aí me faze a ideia. Ok. Não tem um EP. Que tem só Pedrada. Só quatro músicas. Não tem muito. Tem música. Algum por que esse lado. Não tem. Não tem. Por nome Virus Vibe. Por nome Virus Vibe. Foto. Pra fazer foto. Manda minha mano. Trope ali. Que chama. Rivi. E... Acho que é Rivi. Que chama. Não tem nome dele. Manda ele. E chega fazendo aquele dele. Que ele usa no rosto. Ele que foi. Não. Ele que foi. Que ele usa no rosto. Só que ele põe. É aquele simbolo de... De vírus ali. Uhum. Virul. Que te aparece ali. Ah. Que ele é Rolex. Que tem nome. Hoje em casa é cole. Mas rapaz por ele toma... Que ele é prata. Ele tem 12 contos Ele tem 14 Ele tem um brinco de ouro 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 Ah, bom, relax Relax, pode-me Faz junto Relax Que lhe canto com isso Aí eu estou falando de um brinco de ouro Porque tem dinheiro com o brinco de ouro Eu vou tentar comprar Man, tem o nome rolex Tudo é rolex Simão não tem nenhum computador Na casa, aquele computador que ele largava no aeroporto Não tem nenhum conforto de perfil No ecrã Casa com um carro sem frente Um carro sem espetáculo Tudo bem se quem abre o computador Ele lembra de foco, tá bem? O som Tudo bem, tá bem, meu amor Tudo bem se quem abre o computador Ele lembra de foco Mas aquele que é o objetivo Que não tem a frente Para o meu filho E não tem o que eu consigo Mas cara, eu já entendo Só casa Que são Casa Se não comer Se não era mais perto Mais perto não A casa também não é emocionante O sucesso Que é que é Um gajo que não era Se já passa fome Não sabe nem o vibe Nem o mundo Não esquece Gasta muito dinheiro Quando um ego Ele fica só na conta Só 5 mil euros na conta E eles falam ali Aquele dinheiro Se você quiser atacar Com uma Diga Compre BMW Compre BMW BAM Bata Pagamos Pouco Pouco Fica um show Pando Um show BAM BAM BMW Gosta Cumpre Mega Não tem 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 Modo GT Modo Sport Modo Corrido Mas é que é Todo macaco Não é só a minha responsabilidade Para gastar Carro Pega a visão O que você achou Não O que você achou Não Gostou Mendo Não Não Mas gostou Mendo Não 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 24 Na Chape 25 25 25 Agosto 25 Ano 25 Ano Dia 31 Agosto Mas é Festa Nangar Dia Doce Doce De setembro E Alguns Artistas Que estão Conformados Just Já não Têm Confirmado Artistas De Locomus É o mesmo negócio Artistas De Locomus Locomus É aquela Empresa Que abre De Empresa Milhas Dunas Que abre A empresa Locomus Para Gente Artista Artista De Locomus Estão Lá Só que Não Tem Um Artista Que Encreve Espois Encreve Espois Contrata Artista Indica Só Confirmar Mas Ngapur E Flagose Tranca Estela E Que Artista Locomus Geral Estela Não Lenden Canto Que Não Decide Na Ficha Colocomus Ok Não Parla Com Ginz E Proposta Que Lê E Também Tenha Trop Por Canto Em 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 처음 Has Been Eu já tomo aquele meu porcento, o porcentagem. Eu estarei em um porcento. E mim, ainda bem boa. Da minha troca porcento. Mas aí ele tem que testar com a mina. Tudo o que? Viagem, hotéis... Tudo e... Tudo e... Tudo e... Tudo e tudo. Hotéis, estadias e... Viagens... Geraldo. Moco. Miniso. 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 Depois, depois, você começou com o Lendim. O Lendim não trabalha junto. Não recorde. Recordo não. Não... Tive. Tive, já. Recordo não é trabalho, mas... Não fomos junto. Eles são finis. Eles são individuais. Não trabalham junto. Não... Não tiveram no surf junto. Não sei. Junto. Não está assim, companheiro. É isso. E é mano. Eu vou... Não vou usar ali. Não vou fazer. Não vou fazer. Ano passado. Eu vou fazer. Pessoas, fãs. Estão decidindo. Quem é que escreveu hoje. Não vou fazer. Não vou fazer. Exato. 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 Eu vi pessoas para o T-Rex, o T-Rex também, que consegui, eu vi o DJ Teiro, o DJ Teiro também, que consegui para a gente, e eu vi uma pessoa para Apoloji, Apoloji que, Apoloji que tem que ser fechado, depois eu sugeri na SuperScore, SuperScore na Satuza, acho que é SuperScore que saíram. Depois, não consegui ser artistas agora, que ser artistas de coisa, e tu faz feio, se é feio também, e se aquele outro artista de local music é para prioridade também, não é isso, e aquele outro dia, que a gente foi também, é que assumi, tem que ter prioridade de local music, então nunca podiam ser um gaita de artistas, entendeu? E depois, não pedi isso, SuperScore, se é feio, é mim, coisa de artistas de coisa, mas para mim, esse aqui também não sei, mas o sonho é que eu saíram também, muitas coisas, mas a cena é bizarro mesmo, entendeu? SuperScore é aquele rapaz que canta com Apoloji, aquele tipo, tem uma flor madurosa, a minha gente, aquele mesmo. E em termos de local music, local music, e que é que fazê-lo mesmo? E a sala, acho que, acho que é para se rir, eu não sabia que se fazê-lo mesmo, acho que é para se rir, eu não sabia que se fazê-lo mesmo, acho que é para se rir, se fazê-lo mesmo, eu não sabia muito. E aí, tudo, assim. Como você diz o novo? Será sua próxima coisa? Não, nunca, nunca tem a ideia mesmo. A mídia é local music, eu sou local music, mas por ali, eu não sabia, nunca tem a ideia. Caramba! Não, por isso que eu ensino mesmo não, por que? E, pouco, tranca fúria, como não é, você é na mesma bota, você gosta de fazer o músico antes, tem a possibilidade de fazer mais música? Claro, tem sim, tem, tem. Mas a coisa tem que ser bruta. Eu me falei bem com a coisa bruta. Eu me falei bem com a coisa bruta. Eu me falei, tranca, bem com a coisa bruta. Ele manda muito só uma... Tranca, a coisa tem que ser bruta. Bem com a coisa bruta no chaco. Sei que é bruta não querendo. Ou para não vai, eu estouro para não cinta. Para não fazer. Lá mesmo. Eu ainda mintei todo dia. Não tenho mais de 30, são 50 mil dias. Guardar? Guardar, sim. Porto ano se lançou um EP só de um árvore mesmo, pisado, só de... Só de trepe. Tem uns... Tem uns partes que entraram na Brasileira. Também tem um vídeo com um artista brasileiro. E com cheiro também. Mas aquele... Com cheiro, sim. Com cheiro, não é que esse mundo de... De coisa, de rapazes. Bozões, tudo. Acabam assim, uma pôr, assim, uma... Borgem. Ele que é lá, elas, não é? Era a tropa de rapazes. Não sei se foi um feat com ele. E tinha uma L-Gang. É, tinha uma L-Gang. Não sei pra agfite, não sei pra agfite também. Acho que não tem mim também. Acho que também tem que entender remix bem. Remix bem em português. Tem um tropa que se na portuguesa nunca fala. E tem mais um também. Tem um... Um menino... Acho que ele... Acho que ele... É... 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 Isso também as com cheiros pisados. Mi crema... Especiou tu lar. Quero diz... obre제를 ditiricar o videон WASbヤd pra... Que gente chamaba o tulharu. Brasileiro, u apostil, em português. Português também, português também, é desce. Português sempre está consumindo em Spotify. Esse meu lixo. O qual é quem crê? a Spotify é bomba a minha Spotify não consegui ganhar tem o número de seguidores o número de vídeos da Zomona no YouTube mas meus irmãos também você já se mostrou um país elegível algo do tipo mas eu vou te lembrar eu tenho que eu tenho que estar carregando eu tenho que estar carregando vídeo não uma plataforma que está levando para Spotify, é tipo não uma distribuidora que é tipo uma RPM ou Tony Corey que está mandando vídeo para Spotify ninguém está conseguindo só no Spotify dentro do Spotify naquele distribuidora que está mandando música para todas as plataformas Spotify, Apple Music iTunes você está pagando alguns você está pagando dois contos naquela plataforma que não está usando que está pagando era só desconto dentro de plataforma você está pagando todas as pessoas que não estão pagando você está pagando você está pagando você está pagando tipo aqui é louco tudo é robô você fala com o robô mas eu não tenho Whatsapp com alguém não tenho um grupo de Whatsapp por causa você mostrou tu ainda sabe, queрут quebrar muita boa vantagem já dura que não tem nem que ali jamais não consegue é isso eu quero fazer mas é isso que eu vou fazer o meu chapéu isso isso é tudo 30% de quem está ganhando Mas tem que ter as vantagens de tudo Eu vou ensinar Eu vou ensinar Eu vou ensinar Naquela plataforma de Portugal Naquela plataforma de RP Eu vou ensinar Se você tiver VAR ou se você tiver Badocha Eu vou ensinar Eu vou ensinar Desde 2019 Eu vou ensinar Eu vou ensinar Eu vou ensinar Eu vou ensinar 1. Eu vou ensinar Que é a minha impotência, em uma irmã atrapada, e eu estou comigo, no streaming à vontade Eu sei outros que o morcadinho tenho que fazer e não tenho que fazer pra cá Eu sei de máquinas realmente pra mim, pra mim terem uma grupos de WhatsApp E a cada robô não? Sim, eu gosto de ser robô não Pois eu não gosto de ser robô não E, mano, aqui tem várias músicas com um milhão Tem maltas, uma mídia, você larga a música no YouTube Você deixa semanas de posts Também pega na divulgação e na publicidade Porque tem experiência E logo que a música sai Aquele dia você ataca com a tua força Aquele dia, amor A mim está chinta A mim é o meu que lança a música A gente está chinta Não tem quatro redes sociais Não tem Instagram, não tem Facebook Não tem Tiktok, eu estou muito usando Não tem Tiktok, não tem Snap A mim está chinta A gente está chinta, a gente vai vir Tudo o que se convocou ali Geralmente E a gente está partindo no YouTube também O YouTube está partindo também A gente está partindo na comunidade Quer dizer que eu sabia, mano? É? A gente está partindo na comunidade A gente posta foto Foto não sei, mas tipo vídeo Mesmo de um burro de pai Nunca não é partindo aquilo outro Nunca sabia, nunca sabia E aí, a gente tem que fazer perguntas Ele também E um coisa Eu esqueci, eu vou dizer A boa na Bolívia sabe Panga que estava tudo Não, a gente tem que ser Panga que estava tudo Já se tem um coisa É um coisa que era Eu sou Não está chagaba Se eu não fazia Eu estou falando Não está chagaba Até panga não tem um burro 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 Então eu fico curioso Olha aí A música de punk O que está fazendo? É passando aqui Isso ali é meu papá Meu papá Tchacacucuro! Que ele não é que agrava, não. Ele não é que agrava, não. Ele é que agrava nesse tempo, ele tá cedrado. Sim, mas já era a minha sonda. Deve ter demicílios trancos, deve ter trancos, deve ter trancos. Deve ter tudo, rapaz. Deve ter banho, deve ter chave. E, mano, recentemente, ele é bom e de filha, e... ...tua mãe social não sai doente, mas tem que ter evacuado, pedido ajuda, aquele que lá. E algumas pessoas, me atrasou coxa. Ah, praia, gota fulha, dinheiro, que tá jura sem mãe de filha, aquele que lá. Entras na cabeça, não mangas. Entrou na cabeça, não mangas. Entrou na cabeça. Nossa, fã, posso dizer, não é, gota fulha. Todo investimento que tem, mãe de buchão... Aí você tem que tá põe na cabeça, mano. Eu tenho filho com menina, e hoje eu tô jura menina. Menina não tá pagando ainda. Eu não tenho dinheiro com a comida. Menina nem que tá jovem. Seu mãe, você tem um filho... Não tem que ter dinheiro pra morrer. Seu pai, você tem dinheiro pra pagar ainda. Você tá ficando com menina? Normalmente, você paga ainda pra minha filha. Entendeu? Mas, quando tem problema, a gente não tá falando de que doença. É o tempo que tá managindo, tá coxa, tá vomita sangue, que que é? E pelo inglês, eu não fôquei. Não tem nada pra resolver ali. Não tá pra menina, mas tá pagando. Só metade, não tá do que luto. Depois eu tava lá sob a voda Fala que foi lá e não pediu jura para ele, era jura que é que é que é que é que é. Depois, ele levou as juras que mandaram, um deles também que ele não tem o que dizer. Um deles, como o senhor tinha prometido, mas isso é mesmo de jura a menina. Ele tem muitos anos. Isso é mesmo de jura a menina. Mas as pessoas que eu ponho essas cabeças em mim, não sei o teu fulho de dinheiro, mas eu não sei o meu dinheiro, não sei o meu dinheiro, não sei o meu dinheiro, não sei o meu cabeça, não sei o meu menino. Não dá jura estranho e fulho. Eh, eu não sou o meu boli Fajada! O últimoyu que sömn fase, dos outros, um do seu outro eu. E só entrou a passagem dentro, Ele não ia para o 목etel e ela dia Marcha. Antes das bolas trabalhei e eu não sei só cois, mas eu não sei o meu, Adrian fala do fare. E aí, filho, eu já sei o meu? O senhor fica mesmo com esse homem que ele ataca aqui essa menina. Mas que muito, tá muito velho, mas o senhor tinha mais alguém que não estava armado. Então é realmente muito claro na guerra. Uma pessoa que jura que mandaram também, não é? De qualquer forma, é doente que esse câncer que ele tem, é doente, ele vai consulta. Não é? Ele vai pedir uma pessoa que não sabe, que não tem que ser uma situação de atraso. Fá! Não é? 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 Já canto que explica já. Não é? Seu pai jura, não jura também, ela sabe que é esse tipo, é esse lado da consulta. Entende? E o filho de Jesus é como você andou? Eu não sou como. Ele levou a 15h em segundo, ele levou no jardim, ele levou no jardim. Ele levou no jardim também, ele levou no jardim também. Ele levou lá, ele levou fogo, ele levou fogo, ele levou fogo, ele levou fogo, ele levou fogo e ele levou fogo. É isso. O senhor é um bom visto aqui, ué? Isso. O senhor é um bom visto aqui, ué? O senhor foi top. Feito punk pra passar, pá. Oi, Anny. Um abraço. Põe a mano e igual, ué, bordório. Eu fui a tropa, eu não, já. Sofé. Eu fui a fulhar, pra um momento que... Bum. De baixo. Vai, meu, punk. Eu fui tacói. Pai, deixa a gente falar o quê? Punk tem que estar saindo que o seu povo ficou sai, viu? Tem que dizer assim, ué? Tem que dizer assim, ué, tem que dizer... Ya, punk, vamos beber, vamos pampulamos, vamos pulei no tongalá. Cê quer que coisa? Eu vou pulei, você é punk, ele sai, viu? Ya, ele sai, claro. Você não fala com eles, você não fala com os seus feitos em Be. Sim. Não fala com os seus feitos em Be. Já fala com os seus feitos em Be. Ô, Bigô, que as músicas, ó que botrãs, ó que botrãs de UEP ali, tipo, botas perra, tipo, você tá só de pessoas pra fazer vídeo, ou de UTINU, você tá fazendo vídeo e que ele já tá. Primeiro, você sai vídeo e Linguara. Linguara, tá sem clipe. Normalmente, normalmente é que você sai, você gosta, essa sai diferente. Normalmente, essa sai só na plataforma, E agora eu também não saio no Youtube Porque os outros que ficam só na plataforma Que não tem reações de ninguém Na plataforma, agora eu não saio agora Eu viro agora no Youtube Mas não é mesmo que fazer aquele remix Bem aí, tchau, viro o clipe também Pô, viro também Um viro o clipe lá para 150 conto Um viro o clipe, bastante 150 conto é dinheiro à vontade É dinheiro à vontade O que você está gravando com quem? Ainda gravava com o Viro o clipe, gravava com o Resolve Studio Aí adianta pagar a produção Ainda paga o preço de viro o clipe Ainda paga a produção A produção até pode sair Uns 100 conto, viro o clipe por viro o clipe é 60 conto que se cobra A produção está dependendo de bagulho Massucra um coisa fora pra caralho Tudo que eu sou, tudo que eu sou Tudo que eu sou, tudo que eu sou Tudo que eu sou, tudo que eu sou Em 250, vivendo no 22 Quanto é que tem cansa cabeça? Não sei se dentro das meninas Não, que ela já, que ela já, Não deixe ele com essa pula Cansa cabeça, oito core Tem as meninas, a média menina fala Eu não entendi a minha estra, derr-te a cabeça com o preço. Eu falo com o meu clipe, eu falo muito com o preço. Eu falo com a menina, a menina que você cantou aqui. Eu falo com a menina com o clipe, eu tenho roupa, eu tenho roupa, tudo que eu faço para fazer um preço. Ele manda ele 30 conto. Da porra! Metais de clip. Eu não mando ele. Meu cara, manda ele 30 conto. O menina, a pessoa, manda ele 30 conto. Eu falo com a menina e ele dá clipe. Nem me fazia. A menina, assim, eu não pôde, eu não pôde, eu não pôde, eu não pôde, eu não pôde. Eu não pôde, eu não pôde, eu não pôde, eu não pôde. Eu tenho que ler, mas 30 já me entendo quanto. Tentia de massa. Ah, brrrrrr, carrega, que 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 brrrr, manda mensagem, bom. Ok, dão 15 conto. Dão um pouco de menina. Ele ficava brumasso. Bem-me na hora de chára lá, minha amiga. Um pôde na boiachou. Um deles de 15, então... É contente, é que eu tinha nada. É contente, ah, 15 conto. A outra, a outra trabalha, afundar o pôde, um mês para o pôr, ele ganha 3 conto e há 15 conto. Não, hora para fazer, você tá, nega? Assim que eu te aprendi para o próximo. É, que eu não sofro, 30 conto que eu te pago. E, mas se a outra me paga 3 minis, não é 30 conto. Eu não sei o que ele gosta. Sim. Aí eu poderia ter uma moral no som da pessoa que eu te pego. Eu não gasto muito dinheiro no som que eu pego. Nem o YouTube não tem dinheiro para trás. Amor, o som que eu visualizo. A boca tem conta de fala e coisa de dinheiro. E vídeo de 1 milhão. Mamite, canto dinheiro para ele cá, né? Vídeo de 1 milhão. Se vai uma rápido, nem ensino, nem dá-me só. Dá-me só que ele costa. Agora, se ele botou ele ensino, é, na YouTube, é. Dá-me só que ele costa. Que ele costa quase 800 mil. A boca usa com o Dani. Qual? Que ele manda a casa abaixo. Mas cadê ele foi vir, não? Não, ele é moleza aí que eu fui vir. Ele é só moleza, nem vir o que eu fui, né? Não conheci o papel que eu falei. Oh, faz vir, faz vir, faz vir. Nem vir o que eu fiz. Olha o Caricosta aí. Conteúdo. Ali está com tudo. Público, receita, papapá, papapá, papapá. Assim ali. Só que eu não tenho Caricosta. Assim ali. Caricosta. Já. Olha, Caricosta ali. Caricosta ali. Eu não me reviço ação ali. Eu não tenho dinheiro. Eu... Pegou, Pegou, Pegou. Olha, eu não se cochinou. Você está com 200 mil e decimais, Isso é tá bom. 959... 959 mil e decimais. Ele se encomsteu. Ele disse que eu acho 1 milions. Ele disse que ele era 1 milion. Eu não sei. Você vai ter dinheiro. Eu não sei. Quem vai ter dinheiro! Então é Béia Chou. A gente já não está cantando. É Béia Chou. Béia Chou cantando quem foi? Béia Chou me pagou 35 de videoclipes. Me pagou 35 contos. E música é 12 contos. E era aquele. Aquele era? Sim. Aquele era. O que ele cantaria? Era quase 1000 contos. 100 contos. 900 e tal. Então o desvistimento é só suave? É só suave. E não tem plataforma também. O música é só suave? Gostei. Gostei. E minha plataforma está juntas. Tudo para dar de vôo. Gostei de Béia Chou. Béia Chou. Aquele momento não manda caça de vôo. Não tem conta. O canal tem muito para mim. Gostei para envirir que não. Se eu me arraquear o conto, 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 se eu me arraquear, se eu me arraquear, é uma vantagem. É uma vantagem. Eu tenho mil inscritos, não tem mil inscritos? Coi? Não tem mil inscritos... Como vamos? Seus mil inscritos? Você muda ou não, ele tem um canal na opener. Não tem um canal. É um canal, não que não é um canal. Ou seja, não é um canal. Seu canal vai vir, ou seja, Então, automaticamente, na plataforma, você recolhe tudo o cachorro. Tudo o cachorro, tudo o cachorro. Filho do mestre, você manda baixo. Eu não vou te manifestar, deixa lá. Eu não vou te achar. Eu não vou te achar. Você manda baixo. O que você está vendo? O que é isso? Abo, no Youtube você gosta? Onde você manda para o mundo do mundo do mundo do mundo do mundo do mundo? Abo, no Youtube. 3 mil euros. Quase 3 mil euros. Quase 300. Abo, abo... Abo, abo... Por isso que a gente faz... Se uma coisa bem boa ali, a gente faz sorteio para a fãs. Abo então, aquelas músicas tem sorteio? Abo, se eles pudessem achar, quem quer achar, te diria um leu. Que está ganhando 15 contos. Abo, no Youtube você tem uma forma, tipo de... Se lançar uma música, você paga X, o Youtube, você divulgou ele. Abo, ele nunca paga. 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 Ele nunca paga. Eu queria fazer... Você não está passando o som aqui? Não, você não está passando. Não, não. Você não vai clicar nele. Mas basta ouvir. Se você quer que eu curte, já ganha. E em termos de Instagram, tem um selo azul que eu pude comprar. Ah, bom. O que tem no selo? O que eu compro é o... Instagram pode. Ah, guarda esse selo. Ah, eu mesmo pago 15 euros tudo. O que está comendo? Não, não, não. É muito original que você pensa para sempre. Aí, volta de volta, fica comendo o volume para sempre para sempre. Se você quer comprar, você vai והer em termos de rosto. Não, não. É muito grande. Ainda muito original que você pensa está sempre tão doido. É famoso, eu compro de quase... 110 mil. Ela está comendo. Eu não compro o quê? O que você comprou? Eu poderia ter comprado Para usar de segurança Mas eu tenho muita fome Aquela linha Eu não compro o selo E para usar Aquele dinheiro Imagina, dois meses Foi aquele dinheiro que você paga O selo Não, não é O que você paga o selo Naquele um dia Que você abre o selo É que esse cara Não tem o bilhão que eles fazem Um montão de dinheiro E aí É amanhã Você vai me escutar Alguém? Você vai me escutar Alguém? O selo Azul O selo O selo Toma assim Como o meu famoso Já não o selo Não, você vende um outro Que é azul Até fica com braga Mas você vende algum tipo De amarelo Que é famoso Tipo, mora boa Que nunca quer o combo Que concordo Você vai me escutar De amarelo Na Twitter Já, também tem amarelo Ele é o único Unico rap brasileiro Que tem selo amarelo Na Twitter Então, você vende de amarelo Aquelas zuleiras Dá para mochilar a compra Depois, vão Podem ganhar aquela amarela Mas ele não paga nada Não, ok Que é ok Ah, é amarelo Que é incrível Bom, eu não sei o fim do nosso podcast Obrigado mesmo Por aceitar o convite Sali conosco De novo É nosso Sempre polícia Desde início Desde início Desde estera Desde estera Hoje não tinha De 3D Que ele 3D Muito estivo E Projetando Interiores Esse que patricionaram Aquele caso Que eu ponho na bioimpressa Eu ponho Na bo Na bo Caso Eu ponho Vários modelos Eu posso Eu posso Eu posso Então Minha mãe Eu sou Retiro mesmo Sali conosco Desde início Mesmo Cenas de corpo Tudo suporte Tudo bem Põe o sumo Nelto Só para deixar o puto quebra Não, puto que não se quer Sali Na descrição de vídeo Tá sem informação De prego Mas Que é Que é Que é Mas tá salário Assim mesmo Se você entra Subscreve Para isso O que é O que é Tem um Seresto público Tá Entra Sim O que é Tipo Tem um Youtube Tudo É chinês Tudo Que é Pai Na Vê Até Entra Bom Eu não Tem muita Mas você sabe Quem é Que está Porque você é bom Deixar as informações Sempre Não 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 Eu Ficando Só Que Live Aqueles Muitos Minutos Eu Acabou De Fazer Live No Facebook Eu Só Live Só Que Live Eu Só Live Ficando Você Não Está Larga Live É É É É É É É É Onde Tem Vídeo Que De Gamboa Que Passe 4 Milhão Yo Que Vídeo Que De Gamboa 4 Milhão Vídeo 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 4 Millions Vídeo 4 Millions Trois Pô, vai, que eu... Puxou na Calieta, como que fui? Calieta no Santiago. 4 milhões e 400 mil views. Porra, hein? Por que me pago hoje? Não, não pago. Puxou na Santiago, como que fui? Na regra grande, hein? Se curta, ah, fico. Não, não. Não, não. Não, não. Sou bom que hoje. Não, até a menina põe na entrevista, que é que é que é. Minha a sete foi a entrevista, mas não foi para mim, me veio para o turno e ficou, ah, minha menina pãe, pãe, de xô. Não, 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 não. Como ela não tem a imagem, mas que foco, que eu ia dizer, se você tá aí... Põe, brilho, já tá aí, boa, xô. Não, foco, sim. Eu vou ser bujito, eu tenho um som, eu sou um ringuário, que 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 que. Eu tenho um som, eu vou cantar, calmar-se, que 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 que. Eu vou, tipo assim, eu vou te achar, né? Das Forças, eu vou, eu me insisto, eu vou. Canto indício na Gamboa, atéiro Costa, chega para São Vizão. Eu tenho que fazer uma música com o Tonifico. Quando eu me encantaria, eu não vou se perder. Você é uma boa experiência. Eu tenho que fazer uma música com o Tonifico. Você tem uma ideia de fazer uma música com o Tonifico? Eu não conhecia o mensagem com ele. Mas eu não tenho que fazer. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou falar com ele. Bom, sól. Eu mando. Eu não, já, sempre. Tudo bem. Família, nós estamos aí. Não esqueci de um dia, dois, dentro de Angarsete. Ok? Eu não sofe. Isso!